Oi, amores! Hoje a tia trouxe o número 2 para vocês. Oi, amores! Tudo bem? Hoje a tia veio apresentar para vocês o numeral 2. Vamos ver no quadro? Esse é o número 2. Fez a curvinha, fez a voltinha e puxou. Número 2. Quantos dedinhos tem a tia Kátia? 1, 2. Faz com a mãozinha de vocês. Número 2. 1, 2. A tia tem aqui uma garrafinha e um copo. Vamos contar? 1, 2. A tia Kátia tem duas canetas, um canetão e uma caneta. Vamos contar quantos objetos que a tia Kátia tem na mão? 1, 2. A tia Kátia vai fazer dois desenhos. Duas estrelas. Uma. Vamos lá para a tia? Uma estrela, duas estrelas. A tia vai propor hoje para vocês, para a mamãe espalhar números em casa. E vai ser a procura dos números. E a mamãe vai falar assim, eu quero o número 2. E vocês tem que achar os números. A tia quer imagem da realização das atividades. Tá bom? Beijão. A tia aguarda vocês, tá bom? Beijo. Estou com saudade.